olá galera sejam todos bem vindos ao canal no vídeo de hoje pessoal nós vamos falar aqui de um projeto que eu acabei replicando de um canal a pessoa já lançou faz uns três meses eu achei muito bacana né tava mexendo no meu canal e aparentemente esse projeto apareceu aí e eu assisti gostei dele são poucos projetos que eu replico de outros canais eu sempre procuro esquemáticos projetos que já possuem embasamento teórico e vários testes aprofundados para trazer aqui no canal mas eu gostei desse projeto resolvi trazer aqui pra vocês ele que é um sensor de palmas pessoal um sensor de palmas nós podemos também chamar de pequena inteligência artificial que ela promete fazer o seguinte galera a partir de palmas e também estralos com o dedo fazer esse relé chaviar fazendo com que a tensão lá passe desse terminal aqui do meio comum para o normalmente aberto só que eu vi algumas inconsistências já na montagem dele resolvi continuar para ver se realmente iria funcionar esse projeto não vou divulgar o nome do canal pessoal até porque fica chato tá não vou divulgar eu acho que a pessoa ela divulga esses vídeos assim até para chamar o público para os cursos dela diferente aqui do canal pessoal eu não forneço cursos né então os vídeos aí estão disponíveis para quem quiser montar e sempre procuro melhor embasamento teórico e técnico aqui para estar disponibilizando esse projeto aqui como uma pessoa disse ela dividido em três etapas ok vou aproximar um pouco melhor aqui para mostrar para vocês pessoal como que é o circuito o circuito dividido em três nós temos um estágio aqui o início aqui pessoal acho que vou virar aqui fica melhor tá esse primeiro aqui pessoal ele estágio de captação do som nós temos aqui um microfone esse microfone aqui eu já utilizei é o segundo microfone novo ainda também esse transistor é um BC547C um transistor com uma sensibilidade melhor do que os outros né do que o A e o B vamos precisar de um resistor de 100 kg de resistência e aqui galera nós vamos colocar um potenciômetro ou um trimpact ou até mesmo depois que você chegar a resistência ideal você pode colocar um resistor fixo aqui né para não tá fugindo a sensibilidade aqui vai soldado no caso como no projeto lá do rapaz até ele não disponibiliza o esquemático eletrônico aqui vai terminar o número 2 e 3 aqui vai terminar o número 1 tá aqui é responsável pela sensibilidade dos estralos e das palmas que a gente bate que é captado por esse microfone bom pessoal inconsistência que eu achei foi aqui mesmo o circuito ele não aciona porque você pode fazer estralos você pode bater palmas você pode tocar um bailão aí aqui pessoal que não capta o som o som aqui pessoal até pode ser que ele capte o som mas o som aqui ele não influencia no caso na sensibilidade aqui no circuito ele tá funcionando só se você chegar e dar uma batida aqui bem em cima dele aqui pessoal por exemplo com ferro direto se for qualquer coisa que ele não funciona ele funciona como se fosse aqui pessoal no caso eu consegui perceber como a energia estática da gente tivesse tocando aqui daí ele funciona ok de outra forma pessoal ele não funciona já testei vários trimpots de várias resistências potenciômetros resistores por último agora deixei esse resistor de quinze quilômetros de resistência que não resolve o circuito não funciona mesmo tá eu perdi a manhã inteira e o circuito não funciona não tem jeito mesmo aqui como o próprio rapaz lá no canal dele diz aqui essa etapa com transistores em cascata que é uma etapa de amplificação galera é lembra muito bem aquele circuito que você sonda para ver fase neutro cabo interrompido é muito parecido aqui se a gente colocar uma uma bobina aqui uma molinha pessoal a gente vai conseguir captar estática até por isso quando a gente passa com a mão aqui tem uma é uma interferência da estática nesse circuito aqui da amplificação então o que acontece seguinte o rapaz ele diz lá no vídeo dele que aqui pessoal nós vamos ter a captação do som palmas ou estralos também se ele capta som eu acho que qualquer som também faria o circuito ligar também tá não só palmas então a gente tem que rever circuito mas eu acho que ele não vai ser funcional eu vou estar fazendo um circuito realmente sensor de palmas e vou estar trazendo no canal eu já fiz um esboço que aquele com ladrão de jaula utilizando o foto acoplador que aqui aquele realmente ele funciona pessoal esse aqui não funciona então pessoal aqui ele captaria aqui o sinal aqui direto do bc548 aqui pessoal o som já e teria o estágio né com três transistores bc547 amplificadores o circuito amplificador em si ele funciona o circuito amplificador que ele funciona se a gente tirar esse foto acoplador colocar um led remover o circuito que capta o som aqui a gente colocar o dedo aqui pessoal realmente vai acender o led tá então aqui a lógica era com que o som aqui quando a gente estralar seus dedos ou bater esse palma o circuito aqui amplificação enviasse um sinal aqui do foto acoplador que ele age como um led também enviasse aqui para o circuito que no caso que é um circuito de chaveamento esse circuito de chaveamento ele fizesse chaveamento sim e não é um do nosso relé tá com um toque vamos dizer sim um pulso aqui ele acionaria o relé e outro pulso ele desarmava o relé mais ou menos isso um pulso armava o relé e outro desarmava o relé mas o que não acontece que eu fiz vários testes aqui pessoal no circuito de amplificação não mexi porque eu fiz o teste ele está bom o foto acoplador é o segundo que eu testei novo e ele está bom também o circuito do chaveamento pessoal eu já mexi várias vezes aqui troquei o resistor no projeto do rapaz ele utiliza um resistor de 3m eu coloquei um de 2m e 1m formando 3m e aqui nós temos um transistor que é um bc558 que ele utiliza no projeto o transistor que ele utiliza aqui é o rfz 44n se não me engano eu utilizei o 2n60 o mosfet independente é só para a gente ter um chaveamento como não tem uma corrente muito grande nesse projeto pessoal então é não tem muitos requisitos assim a gente está utilizando um mosfet muito forte que qualquer mosfet aqui ele já irá funcionar tá galera é o projeto aqui pessoal é um projeto até que bonito mas não tem uma funcionalidade na prática eu acho que que o teste no final lá para o rapaz ele não ficar meio assim não perder o projeto na verdade que ele fez eu acho que ele pegou e fez alguma gambiarra lá né fez um teste fake tá por isso que até não vou divulgar o nome porque fica chato a gente tá divulgando o nome né e eu não gosto de não sou tanga frouxa de ficar queimando o filme dos outros tá bom mas é isso aí pessoal o projeto é esse só que não funciona não adianta querer dizer que funciona porque não funciona eu vou fazer o teste aqui para vocês e vocês vão ver não vou nem ligar a lâmpada aqui porque o relé ele aciona mas ele só aciona ele não desarma não faz nada do tipo pessoal mesmo com fonte bateria trocando as resistências aqui aumentando diminuindo a resistência trocando o capacitor aqui trocando os transistores mosfet também é o segundo já que eu uso outro transistor que eu troquei aqui resistência também aqui eu troquei coloquei de um m de 500k 475k e assim por diante de voltei na original microfone também e aqui também no lugar do potenciômetro que eu utilizei vários outros não funciona galera tá eu fiz vários testes né como vocês sabem eu monto muitos projetos já faz vários anos que eu tenho canal então esse projeto não é funcional eu vou utilizar aqui minha fonte pessoal vou alimentar com positivo aqui até se você por exemplo quiser o relé galera tá replicando esse projeto olha você pega tira um print dele tá olha bem certinho eu acho que eu vou testar depois eu mostro bem detalhadamente circuito em si para você tá tentando replicar e ver se funciona olha galera eu vou subir minha atenção aqui para 12 volts beleza olha o relé ele acionou tá ele ligou relé ele não poderia ligar o relé pessoal porque é o seguinte porque o relé ele deveria ligar quando eu bater esse palma aqui o estrelácio os dedos olha aqui ó ó ó mas o único acionamento do relé pessoal é quando eu toco nele porque daí minha energia estática ele está vai circular no circuito olha aqui aqui olha pessoal ó ó tão vendo galera mas se eu estralo os dedos aqui mesmo trabalhando na sensibilidade aqui não dá certo olha já quando eu bato aqui com alguma coisa de plástico olha quer dizer pessoal que o som não é o que ativa o sistema aqui tá só que quando eu toco aqui pessoal o relé ele desarma e volta desarma e volta desarma e volta não desarma e continua desarmado ou arma e continua armado então quer dizer que o circuito não funciona mesmo o foto acoplador é novo dois fotos acopladores novos que eu utilizei nesse projeto aqui e nenhum dos dois funcionaram dois monsets bons e sucata mas porém tem funcionais todos os transistores bons aqui testados e não funcionou pessoal olha agora eu vou baixar a atenção na fonte ó tá baixei para 9 e foi circuito não funciona pessoal se você ver esse circuito aí na internet não perca tempo de estar montando ele porque você vai perder que nem uma manhã inteira tentando trazer um vídeo bom para vocês aí e não funciona tá não adianta eu querer colocar um monte de comédia para divertir o vídeo que não vai funcionar do mesmo jeito pessoal então um projetinho eu vou trazer realmente um projeto que funciona para vocês porque o intuito do canal é trazer projeto que funciona mas como também perdi a manhã inteira eu acho que o dono do vídeo que fez aquele vídeo lá também perdeu e não quis deixar como é que um projeto que não funcionava mas eu tenho coragem de vir falar né que o projeto realmente não funciona é ele fez o teste fake né e aqui não aqui eu fiz o teste real e realmente não funciona pessoal então não perca tempo tentando desenvolver esse projeto aí que você vê na internet se inscrevam no canal ative a notificação para estar recebendo vídeos novos compartilha o vídeo para estar ajudando o canal que ele seria fantástico lá que tem mais galerinha BR tchau tchau